Música Por si você está no céu Apenas mais uma vez Música Por si você descer e fizer Teus grandes feitos Música Como nos percos passamos Mostra teu braço Mostra essa geração Teus prodigios Música Vem mais uma vez E faz tudo novo Vem mais uma vez E agita Todo meu ser Faz a eternidade se alinhar com o natural Música 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 Música